Quaresma de São Miguel em Betânia, que alegria, estamos juntos, firmes, perseverantes, com foco, força e fé na Quaresma de São Miguel Arcanjo, o convite é esse, reze, reze com fé, porque o Senhor está disposto a ouvir o seu coração fervoroso, quem como Deus, Deus, Miguel, significa exatamente isso, por isso, rezemos com muita fé. Quaresma de São Miguel em Betânia, alô você, sou o Padre Vicente da Comunidade Betânia, e mais uma vez quero convidá-lo, convidá-la a rezarmos juntos na Quaresma de São Miguel. Ontem, contemplamos a virtude da humildade, olhando para o coração de Jesus, e hoje, no 24º dia, queremos ainda olhar para o coração de Jesus e aprender dele a graça da mansidão, a virtude da mansidão, ele que tem um coração manso e humilde. mansidão, a gente descobre olhando para o coração de Jesus, diante das intempéries, diante da perseguição, diante dos seus algózes, diante de Pôncio Pilatos, Jesus teve um coração manso. Ele poderia ter revidado, ele poderia ter agredido, ele poderia ter jogado o problema para outros, muitos culpados, muitos, mas ele mansamente foi conversando, debatendo, e às vezes silenciando, diante das muitas situações que viveu, porque ele tinha o coração em Deus. Manso é aquele que é dono de si mesmo, que tem o coração em Deus, que sabe que Deus é o seu principal defensor, que os anjos combatem por ele, que ele tem um anjo da guarda que curta, que ele tem São Miguel que combate junto dele o bom combate, que ele tem quem de fato o ama de verdade, ele se sente verdadeiramente amado, por isso ele não precisa viver de migalhas de amor, de atenção, ele não precisa viver cuidando da sua imagem, porque ele não tem que fazer tipo para ninguém, ele não precisa parecer ser porque ele é, o manso sabe quem ele é, sobretudo o manso, ele revida com a paz, ele tem o coração em paz, por isso ele pode viver da não violência ativa, ele pode viver da não violência ativa, como tantos irmãos ao longo da história o fizeram, me lembro aqui de Gandhi, que nem cristão era, mas admirava Jesus e pôde vencer um império com a não violência ativa, ali presente, sem revidar, amando, fazendo com que soubessem do que ele pensava e dos seus pontos de vista, mas sem recorrer à agressividade, a violência, a briga, a discussão, a desavença, a morte, as armas, mas com o coração em Deus, esse é o manso, vamos contemplar São Miguel Arcanjo, valente guerreiro, mas do coração em paz, do coração manso, capaz de combater os bons combates na mansidão, rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Jesus Cristo nosso Senhor, amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho de nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, Deus, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na vida eterna, amém. Vem nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Minha Rainha, Minha Senhora, esposa de São José, a Senhora tem o poder de Deus, manda o encardido embora. Minha Rainha, Minha Senhora, esposa de São José, a Senhora tem o poder de Deus, manda o encardido embora. Minha Rainha, Minha Senhora, esposa de São José, a Senhora tem o poder de Deus, manda o encardido embora. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio, ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Santanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, amém. Na primeira dezena, rezamos pela perseverança dos consagrados de vida e aliança da comunidade betânia. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio, ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Santanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos 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 a graça do acolhimento. Nesta segunda dezena, rezamos pelos padres e o diácono de nossa comunidade. São Miguel Arcanjo, defendei-nos a graça do acolhimento. Amém. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos a graça do acolhimento. 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 Nesta terceira dezena, rezamos pelos filhos e filhas de Betânia. São Miguel Arcanjo, defendei-nos a graça do acolhimento. 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 Nesta quarta dezena, rezamos por todos os amigos e benfeitores da comunidade Betânia. São Miguel Arcanjo, defendei-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos a graça do acolhimento. Nossa Senhora de Betânia, defendei-nos a graça do acolhimento. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Nesta quinta e última dezena, rezemos pelas necessidades materiais e espirituais de nossa comunidade. São Miguel Arcanjo, defendei-nos a graça do acolhimento. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos a graça do acolhimento. Nossa Senhora de Betânia, defendei-nos a graça do acolhimento. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedem-nos pela intercessão de São Miguel, esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos. Amém. Consagremos-nos a São Miguel Arcanjo, lembrando que toda consagração é um oferecimento a Deus através da intercessão de São Miguel. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assisti-me na luta e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador das promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate do céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A oração com fé alcança milagres. Milagres são reais para quem tem fé. É isso que nós experimentamos na quaresma de São Miguel em Betânia. Quantos testemunhos. Que alegria, porque você perseverou, porque você venceu mais uma experiência forte de oração. Nesse momento, você é Moisés, de bastos estendidos para que se vença a batalha. Para que vençamos as batalhas, ultrapassemos os obstáculos. Acredite nisso. Quero agradecer muito a Deus e a você por nós estarmos firmes, perseverantes, com foco, força e fé nessa quaresma de São Miguel. E eu quero agora desejar a você a bênção de Deus, dar a você essa bênção de Deus, para que você possa, de fato, selar no seu coração, tudo aquilo que Deus já realizou através da sua oração perseverante nessa quaresma de São Miguel Arcanjo. Por isso, traga para o seu coração todas as pessoas que você deseja agora, que recebam essa bênção. Deseje, reze por aqueles que precisam de um milagre, por aqueles que precisam de conversão, por aqueles que precisam da ação de Deus na vida deles nesse momento. E você sabe porque o Espírito Santo já inspirou aí por quem você deve rezar. Reze com fé. Eis a cruz do Senhor. Presenças inimigas, fugi. Venceu o leão da tribo de Judá. Aleluia! O Senhor Jesus Cristo esteja. À frente para guiar, atrás para guardar, ao lado para acompanhar, acima para iluminar, dentro para conservar, abaixo para sustentar. Que Ele volte para você o seu olhar, o ilumine, a ilumine em seus caminhos e lhes dê a sua graça e a sua paz. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Mãe e Senhora de Aparecida, os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e também do servo de Deus, Padre Léo de Betânia, desça sobre você a bênção desse Deus que tanto nos ama. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendem-nos no combate. O primeiro lugar, não se esqueçam de ouvir conheça o universo. Amém.